O bom dia, Brasil! Depois do alívio de ontem, voltam os temores com a repressão chinesa contra as empresas que querem captar dinheiro nos Estados Unidos, que junto com a frustração dos resultados da Amazon e os temores da nova variante Delta do Covid-19, jogam as bolsas do mundo inteiro no vermelho essa manhã de sexta-feira. Além disso, os investidores olham atentos para os números da inflação da zona do euro e da Alemanha, que veio bem acima do esperado. Na Alemanha, foi o maior salto desde 1993. E para piorar, o PIB alemão cresceu menos do que o esperado, cresceu só 1,5% quando a estimativa era crescimento de quase 2%. Cresceu só 1,5% mesmo com toda aquela injeção de dinheiro. E Tóquio, que está nos holofotes do mundo por conta dos Jogos Olímpicos, pretende expandir o estado de emergência até o fim do mês que vem, em meio à explosão de casos de Covid-19. E se não fosse suficiente, a China andou mais uma casinha no jogo da manipulação de preços do minério de ferro e conseguiu derrubar nossa commodity quase 10% essa madrugada. Afundou 8,1% para ser exato em Dalian, essa noite, o nosso minério de ferro. Se prepara para a abertura da Vale e das Siderúrgicas, porque o que cai na Europa são as mineradoras. Vem para as bolsas. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones está caindo 0,3%, o S&P está caindo 0,7% e a Nasdaq, a bolsa da tecnologia, funda um pouco mais, 1,10%. É a reabertura nos Estados Unidos, penalizando qualquer empresa que venda qualquer serviço ou produto online. Pelo menos o índice do dólar, o DXY, está perto do 0,0% e não mostra nenhuma versão a risco adicional. Já o petróleo está caindo 0,3% em meio a preocupações com a demanda, já que a Covid-19 voltou a acelerar. Eu sou o Pablo, bons negócios. Vai, tourinho, vai, tourinho!